E aí? Estou comendo aqui a minha marmita. A Stephanie tá lá no... Ai, nem comecei o vlog, né? E aí, milionárias! Tudo bom? Hoje eu troquei de Airbnb, eu voltei pro Airbnb, que eu sempre fico aqui em Istambul. Na verdade, a gente tem uma história pra contar, mas não é minha história pra contar, então não vou contar aqui. Mas hoje de manhã era pra Stephanie ir embora. Ai, gente, nada a ver, eu tô usando aquele moletom que eu comprei ontem, achei super lindo. Enfim, como vocês viram no vlog de ontem, hoje era pra Stephanie ir embora pro Brasil. Mas ontem à noite ela falou que ela não queria ir, e daí a gente mudou os planos. Então vocês vão ficar sabendo pra onde ela vai e o que aconteceu no canal dela. Eu tinha já reservado esse Airbnb, porque eu queria ficar naquele outro Airbnb, porque tinha lavanderia. Aqui a lavanderia tem que pegar o elevador em outra sala, não é? Aqui dentro do apartamento. E aqui não dá pra ficar mais de uma pessoa, essa kitnet é literalmente pra uma pessoa ficar. Porque não tem espaço pessoal, então já que a Stephanie tava fazendo aula online, eu ficava editando vídeo. A gente gostava daquele que tinha sala, tinha o quarto. E daí eu planejei vir aqui sozinha. E agora eu tô esperando a roupa secar, porque eu lavei no Airbnb antigo, mas não deu tempo de secar. Então temos essa bagunça aqui, eu vou mostrar quando estiver arrumadinho. Mas olha só, esse Airbnb tem uma vista muito linda. Olha a bagunça que tá aqui. Depois eu vou arrumar e mostrar pra vocês, mas agora não tem condição. Partiu o mercado. Uma vez eu comprei uma meia preta, foi a melhor meia que eu já comprei, uma meia de bambu. A minha mãe roubou a meia e ela quer que eu pegue e compre meia só pra ela. Eu vou comprar. Ela me deu dinheiro só pra comprar essa meia. Olha. Esse é o Huri, que eu tô usando, que eu comprei ontem. E eu não sei se vocês sabiam, mas nesse prédio que eu tô ficando moram duas youtubers. Uma youtuber que é muito famosa aqui na Turquia. Ela tem mais de mil inscritos. Um milhão, desculpa. Mas obviamente elas não sabem da minha existência. Mas eu sei da existência delas. Mas eu nunca vi elas por aqui, mas eu sei que elas moram. Eu sou tipo aquela stalker, né? Hi. Hello. Como eu falei, é uma meia super comum e aleatória. Mas é aqui, ó. Com bambu. Tipo, ela não fica esgarcenta, sabe? Mas eu não tô achando o exato modelo que eu tinha comprado. Mas eu vou levar pra minha mãe. E aqui na Turquia tem essa marca muito famosa de sabonete, colônia. E uma coisa interessante é que aqui eles usam muito creme de azeite, sabonete de azeite. Eu inclusive peguei, porque ele é muito bom, porque ele hidrata. E aqui eles gostam muito de cosméticos de azeite. E sério, vocês não têm ideia de como é bom o cheiro dessa marca. E olha, é super barato. Custa 10 reais, assim. 11 reais. Esse aqui, então, que eu tô pegando, custa 7 reais. Custa muito barato. Olha, esse é o chá Turco, gente. Custa em torno de... Aqui tá custando 18 liras. 15 reais esse pacote. Também tem outros chás. Turco toma umas 6 xícaras de chá por dia. É muito da cultura deles. Olha a minha mão. Eu tô tentando carregar essas compras, gente. Tá muito pesado. Vocês não têm ideia. Então... Eu lamento a minha vida. Então, agora eu falei pra Stephanie que tá aí comigo no Starbucks. É do interior, não tem Starbucks. Tephão, você pode falar no meu vlog o que aconteceu? Ou você vai falar só no seu vlog? Quando você vai postar esse vlog? Talvez hoje. Então é segredo. Ai, moleque. Tem gente que falou que você tava... Que você deu positivo. Não é, porque é assim, ó. E se a gente tivesse dado positivo, a gente não ia estar na rua, né, gente? Não é todo dia que a minha vida vira interessante. Então, quando é, eu tenho que fazer um grande auê. Um evento. Um evento, entendeu? Quando tem algo legal, inusitado, a gente faz aquele auê. Um Oscar, assim. Caraca, tipo, é muito grande. Um evento da vida dela. Pra ter coisa na vida, né? Pra gente ter algo pra... Pra compartilhar. É, pra ficar animado, tá bom? Olha, esse cookie aqui, triple chocolate cookie, é o melhor que tem aqui no Starbucks. Eu não achei no Brasil quando eu fui, mas é bem gostoso. Vou mostrar um pouco os valores pra vocês. É um pouco mais barato que no Brasil. É 30% mais barato. A lira. Tem uns drinks. Eu acho que eu vou pedir esse cookie quentinho. E você, Tefão? As horas vão se passando e o lugar vai piorando. Gente, olha isso. A gente acabou de chegar. Fico pensando. Já pensou se a dona do Airbnb ver essa cena? Ela vai chorar, né? Gente, tem alguém aqui no Airbnb, uns italianos. Daí tava escrito Lorenzo com Z. Vou pôr Lorenzo com S só pra irritar. Olha a maturidade. Modifica, profilha. Eu só vou mudar isso, porque é sacanagem, né? Você vai ficar muito cabreira. Imagina o Lorenzo entrando e tal, o nome dele com S. Nossa, você vai ficar muito cabreira. Vamos ver, ó. Eu mudei só o Lorenzo. Mas é uma sacanagem, então eu vou deslogar e pôr o meu. Mas eu não sei como desloga. Estou preparando uma sopinha. Estou muito da cozinha ultimamente, né? Olha, eu comprei um que já vem mix, né? Lentilha vermelha, lentilha amarela. Agora, daqui a pouco eu vou ver se deu certo. Porque eu não tenho mixer, então vai ser na fé. A sopa tá quase pronta. Ela tá deliciosa. Eu só não tenho um blender pra triturar isso aqui. Tem gente que gosta, mas eu gosto muito da sopa triturada. Bom dia, gente. Estou aqui fazendo o café da manhã. Estou fazendo o Menemen. Estou pensando em gravar a receita e postar lá no Imersão Turquia. Porque muita gente me pergunta. Ó, e hoje eu fiz um chazinho verde. Aqui, eles usam muito esse tipo de chá, sabe? Que vem a erva e você coloca. Eu fiz porque a minha barriga, gente, tá muito inchada. Meu rosto tá inchado. Eu sou intolerante à lactose, mas eu não levo a minha intolerância a sério. Eu não sou aquelas pessoas que ficam enjoadas e... Enfim, eu só fico inchada. Antes eu até passava mal, mas eu acho que era ansiedade. Não sei. Daí, hoje eu vou tentar evitar, eu falei pra Stephanie, durante três dias. Vou evitar iogurte, queijo, glúten e açúcar. Três dias. Mas não sei se eu vou conseguir. Tem um monte de gente que tá fazendo o Menemen e me marcando. Mas o que que eu percebo? Dica pra fazer o Menemen. Você tem que deixar o tomate bem triturado. Olha só. Eu fiquei cortando um tempão. Eu tirei a pele do tomate e eu fiquei cortando ele quase virar uma papinha, sabe? E você tem que esperar a água sair. Porque se você deixar ele aguado, não vai ficar gostoso. Então eu deixo ele cozinhando até a água evaporar e ficar mais uma coisa mais sólida. Boas notícias. Troquei o cavaco. Desde que eu cheguei aqui, eu só uso mesmo. Agora a gente vai precisar correr, que a Stephanie vai fazer o teste do convideiros. Olha, esse é o meu look. Tô com o negocinho lá, esse casaco e minha mochilinha. Tá linda. Parece que eu tenho que ir pro Starbucks. Bom, gente, o que aconteceu, né? Tem que fazer o teste com o pênis. Tadinha. Tô com dó. Tô com muito medo, porque o problema é que eu mandei... A Stephanie agora tá fazendo o teste pela segunda vez. E é horrível, porque eles só usam um palitinho e enfiam na garganta, na nozmarina. E eu queria mostrar também pra vocês a decoração do hospital. É uma decoração muito peculiar, que mostra muito sobre a Turquia. Olha só. Eles amam cores. Eles amam cores e coisas aleatórias. Mas que teto é esse? Um hospital normalmente é padrãozinho, né? Tudo creminho, tudo clarinho. Alguns hospital... Aqui tem um muito bom hospital bom. Esse aqui é mais ou menos, e meio bregueta. Aí você olha dentro das salas, gente, tem um papel de parede vermelho com dourado. Numa sala de hospital. É. E também na recepção tem um teto de céu com orquídea. Olha. Por que você tem medo de gato, Stefan? Tipo, ele deu medo que ela tá chegando perto daquele gato. Ele ficou cabureiro. Por que você tem medo de gato? As pessoas estão perguntando. Porque não dá pra prever as reações. Tipo, do nada ele te ataca, entendeu? Tipo, ele vai de 8 a 80. Do nada ele tá fofinho, acho lindo, maravilhoso. Mas do nada ele tipo... E ataca a pessoa. É. Eu tinha medo de gato, mas eu perdi com o tempo. Não sei, eu só sei que uma vez eu peguei um gatinho, comecei a acariciar do nada, ele falou Rage Mode e me atacou. Daí depois disso... E daí eles querem te matar, porque é na sua cabeça. De acordo com as vozes da sua cabeça. De acordo com as vozes da sua cabeça. Gente, essa parte aqui é onde fica a Universidade de Istambul, olha. Aqui foi gravado vários filmes, séries. Um filme que eu lembro que aparece aqui é Anjos e Demônios. Quando a cena acontece em Istambul, ela vai atrás de um professor universitário dessa faculdade. E é uma faculdade pública aqui, mas é difícil de entrar. E depois fomos direto para o Grand Bazaar. Você sabia que o Grand Bazaar é o melhor lugar da Turquia para você trocar os seus dólares ou euros por lira? O Grand Bazaar é um dos maiores e mais antigos shoppings fechados do mundo. Conta com mais de 60 ruas e mais de 4 mil lojas. É um lugar perfeito, onde você vai encontrar muito ouro, cachecol, pachimina, lembrancinhas. É um lugar imperdível na Turquia. Então não deixe de visitar e conhecer. Qual que é? Bis? Bis, tá, né? Não, normalmente é duas, dá duas. Você tem moedinha? Dá todas as moedas. Olha, gente, aqui tem esse lugar de suco, aqui na Turquia. Tem suco de laranja e de romã. Muito por aqui. Mas cuidado para não pagar muito caro por isso. Olha, um bom preço é esse aqui, ó. Um copo grande, 15 liras, que é mais ou menos 10 reais. Que a gente está pagando. E aqui tem muita romã. E elas ficam bem vermelhas, assim, ó, nessa época. A época da romã é o inverno. Que é mais ou menos dezembro até fevereiro. A época da romã aqui na Turquia. No verão você não vai encontrar. Gente, quem assistiu Kuzgun, aqui parece onde o Dervish ficava. Não sei se é o mesmo local, mas parece muito. Em Istambul tem muito esses lugares, tipo, X, assim. Parece que você vai encontrar algo ilegal. Mas o Ibra precisava arrumar a bolsa dele, que o zíper quebrou. E ali tinha um cara que arrumava. E daí o cara arrumou. E daí ele falou, quanto é? Ele, não, é de graça, não precisa pagar nada. Olha que fofo. Daí eu falei, não, Ibra, dá 10 liras para ele. Tadinho. Tem muita gente boa no mundo também. E a gente tá aqui, gente. Aqui é saindo do Grand Bazaar. Você vai encontrar essas ruas. Que parece mais ou menos 25 de março. Aqui as coisas são bem mais baratas do que no Grand Bazaar. Aqui você vai encontrar prata, cachecol. Mas normalmente eles vendem em grande quantidade. Então é aqui que as pessoas do Grand Bazaar compram para vender dentro do Grand Bazaar. Ó. Agora a gente veio num lugar de comprar baclava, porque a Estevam vai comprar baclava para levar. Eu vou mostrar para vocês um pouco das sobremesas turcas. Olha. Olha, tem vários tipos de baclava. Esse é o que eu mais gosto. Curu baclava. Olha que lindo, gente. Mas também tem esses que são enroladinhos. Tem de nozes. Tem de formatos diferentes. Tem até de chocolate. Mas o que eu mais gosto é esse aqui, ó. Curu baclava. E esse é o preço do filme. Olha, a gente já vai pegar. Olha que lindo. E esse aqui é o locum. Então, olha, tem vários... É tipo uma geleia. Tipo uma... Uma... Jujuba. É como se fosse uma jujuba. É bem docinho. Tem de rosas. Tem de Nutella. Tem de pistache. Tem de chocolate. Chocolate. É muito típico. E é ótimo pra você levar pro Brasil. Esse que dura bem mais. E olha, aqui em lugares turísticos, você compra o baclava e eles fazem uma embalagem pra aeroporto. E você pode levar na bagagem de mão, despachar. É tranquilo. É uma embalagem a vaco, olha. Tá terminando de arrumar a mala dela. Ela vai amanhã, 5 da manhã, né, Tefão? Tadinha. Tô preparada. Tô preparada pra minha gravação. Então, não se esqueça de me seguir no Instagram pra acompanhar tudo em tempo real. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.